Antes de partir direto para o assunto principal desse vídeo, gostaria de convidá-los para minhas lives que acontecem à noite, a partir das 6 horas da noite. Mas não aqui nesse canal no YouTube, as lives são transmitidas na plataforma da StreamCraft. Acesse o link aqui na descrição para acessar através do seu computador e também tem o link para download para iOS e Android. Lives todas as noites, de segunda a segunda, a partir das 18 horas, 6 horas da noite, 100 horas para acabar. As lives chegam até mesmo a 10 horas de duração. Conto com a sua presença, links na descrição. Vamos lá, molecada, simbora. Mais uma parte de arranqueada. Arena of Velo, papai, agora jogando solo, meu parceiro, estou no diamante 3 com todas as estrelas, maluco. Essa é a partida para pegar o diamante 2. Vamos ver se consigo aí nessa partida pegar o diamante 2. E eu quero chegar ao mestre jogando apenas ranqueada solo. Só joguei em grupo, em trio, em duo, quando eu estava do platina 3 para baixo, cara. Então bem no iniciozinho. Porém, eu decidi aí agora jogar solo até o mestre, cara. Quero ver se eu consigo, se eu mereço chegar ao mestre, porque só chegando solo para bater no peito e falar que merece, está lá, né, meu parceiro? Porque o que tem de cara no mestre, que é muito, mas muito ruim, que não merecia, eu arrisco dizer até que não merecia nem estar no diamante, rapaz. Tem cara que está no mestre que é simplesmente triste, meu parceiro. Então vamos embora, vamos lá, vai dar tudo certo. Vou tentar pegar um herói na jungle aí, claro, porque a posição que eu domino e que carrega o jogo, de preferência uma DC jungle. Vamos lá, galera. Estamos no draft, já finalizei aqui que vou na jungle. O cara quer pegar o Muradio que está com o PCTOL de 50%, não vou nem ferrando, pai. O nome do cara é lindo, zé. Ele quer mostrar o número de partidas. Estamos aí, o PCTOL também com muita partida, então, papai. Pô, o cara é ruim. Ele não tem um herói com o PCTOL, acho que já é bom, velho. Caramba, ele só tem com a Ary, cara, que tem poucas partidas. Deixa eu ver com o Fênix, como é que está o PCTOL. Deve estar baixinho, cara. 62%, cara. Vamos lá, simbora. Superman primeiro pick, complicadíssimo. Complicadíssimo. Sem a DC lane. Fênix não, ô louco. Vai não com o Fênix. Vai nessa que eu não vou com o Fênix. Vai nessa que eu não vou com o Fênix. Super Muradio, deixa eles virem, papai. Eu vou caçar na selva, pai. Eu quero ganhar. Eu quero ganhar, meu parceiro. Deixa que o Fênix carrega. Vou botar aqui, confia. Confia no pai. Que Muradio não vai ser problema, não, papai. Não é o primeiro Muradio que eu enfrento hoje. Quem banil que o Grote? Rapaz, quem banil que o Grote? Assacima. Segundo o cara aí, né? Você ainda pergunta quem banil? Você não sabe qual é a ordem de... Deixa eu tirar a câmera aqui para vocês verem. Os piques finais. O cara falou que o Grote é imortal, por isso que ele banil, velho. Ai, senhor. Tá aí, pessoal. Esses são os heróis jogadores que vão participar dessa partida ranqueada. Solo. A partida do Diamante 2. Espero que tudo ocorra bem. E vamos tentar vencer aí bonitamente. Simbora, pai. Simbora, molecada. Mais uma vez com o Fênix. Vamos ver o que é que dá para fazer. Os caras já estão ali GG. Salve, men. Vai, Vion. Mais Stringcraft. Avisando aqui, fazendo aquele Mingue, né, papai? Vamos lá. Vamos, 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 vamos formar. Os caras estão meio brabos ali, hein? Galera, para não dar caô, eu vou só mutar aqui o meu aliado. Opa! Foi por pouco, hein? Ei, rapaz. O Grak veio ali emocionado, velho. Bicho veio brabo. Deu nenhum puxão, menino. Pronto, já farmamos esse lado aqui. Nível 3 na conta, tem um minutinho de jogo. Tá bom, tá bom. Já está aceitado. Pronto. Pronto, agora está filé. Bora. Sai daqui, parceiro. Essa skill dele meio que me assustou agora. Best Heist BR, ô louco. Olha o nome do cara. Eu vou saber que esse Best Heist... Pimp, olha o nome do cabra. Tirar a farm do Murad aqui, que nós não é besta, né? Murad, meu parceiro. Tira tudo. Na mão. Boa. Gostei, hein? Ayri, jogou demais. Jogou demais. Eu acho que emocionei, fui pra cima do cabra e eu tô morrendo. Calma, champs. Ô louco. Esse Heist é comédia. Eu gostei dele. Eu gostei dele. Esse é brother. Eu acho que o meu blue já vai aparecer, cara. Vou pegar ele aqui. Faltar 3 segundos pra ele aparecer. 3, 2, 1. Aparece aí, pai, pra não passar vergonha. Eu acho que eu passei vergonha. Aparece... Demorou um pouquinho mais. Que desgraça. Só mais você já tem aí do outro lado. Aí eu chego até o meio e ele aparece. Repare. Ai, apareceu. Você fez eu passar vergonha, bicho? Bora. Vou pegar logo o Heid aqui. Vamos tentar ajudar lá embaixo aqui do Arthur, porque senão ele vai se lascar e se lascou já. Ô louco. Primeiramente, tem que respeitar o meu Heid. É, tem razão. Respeito é algo fundamental nessa vida, viu? Eu acho que o Heid tem que se lascar e se lascar e se lascar e se lascar e se lascar. Caralho, borracha. Vamos base, vamos base, maluco. Quase que eu me lasco. Ele tá medo da gota. Quando eu vi aquele homem vindo na carreira. Desmuta seu time, Jeff. O Heid está respondendo eles. Eu vou desmutar. Vamos lá. Vamos desmutar aqui o time pra ver o que aqui esse povo tá conversando. Apesar que você vai me desconcentrar um pouco, mas vamos lá. Vamos beber essa conversa. E o Heid está respondendo os cabras ali. Ó, o Dragon já surgiu. O Heid está respondendo. O Heid está respondendo. Eu vou desmutar. O Heid está respondendo. não. Olha ele vindo. Olha o bicho vindo. O mundo tá vindo. Tá vindo. Era pra dar bom, não deu muito não, mas tá valendo. Tá nice. Pegou o passagem. É pra me revelar. Eita, que quatro. Quatro, eu sou perto. Opa! Time, se quiser ajudar aqui um pobre a descer jungle, que tá tentando humildemente pegar a parada aqui, velho. Isso. Muito bem. Ó o Arthur. Uh, louco. O Arthur joga certinho, galera. Levou a torre lá embaixo, cara. Só agora que eu fui ver. Fez sucesso, hein. Vazei. Ó o Superman vindo. Ó o Super Viro. Ó o bicho vindo. Sai daí, seu corno. Ué, vacilão. Pegou morrer de por quê, vacilão? Ah, meu Deus. Qual é, velho? Que cara cuzão, velho. O Raiz me deixou me desceu a desgraça ali, velho. Me desceu a desgraça, velho. Ah, Deus. Ih, agora o Superman vai levar bot, Aire. Bot, Aire. Bot, Aire. Ela tá tentando levar uma torre, mas vai entregar a nossa. Já era. Caiu, velho. Demorou. Vacilou, hein. Putadinho vacilou. Não, o Arthur chegou, hein. Arthur salvando o jogo. Pra quem falou mal do Arthur, hein. Tá engolindo o que falou, hein. Engolindo o que falou, meu parceiro. Olha o puxão. Tamo aqui, tamo aqui, tamo aqui. Ó, o Arthur tá lá sendo perseguido. Teve muita gente atrás dele. Vamos ver se dá pra levar essa torre. O Raiz tá lá também. Que essa torre caiu, o Dragon também, viu? Bora, bora, bora. Vamos, vamos explodir esse Dragon, velho. Ô, louco. Tomei um medinho, hein. Porque ninguém viu. Mas eu usei o Smite antes, confiante que ia dar pra levar antes. Eita, Grax. Você segurou bonito agora, meu nego. Filho do Kamunco. Pera aí. O cara tá todo cheio dos recursos, velho. Desceu a gota ali, velho. Qual é, Grax? Vacilão. Cara, o Grax não tá deixando vencer, não, viu? Mas tamo indo, cara. Tamo indo, velho. Respeita o gordo. Respeita o gordo, foi boa. Esse time tá muito comédia, velho. Na moral, esse time de adversário tá muito comédia. Perdem uma torre ali? Perdemos nada. Olha ali, ali, protegendo. O Arthur tá onde? Pegando o Red, né? Pegando o Red. Eu nem queria mesmo, né? Pra que eu quero o Red? Eu só sou um jovem atirador que tem muito dano. E quanto mais dano, melhor. E jogo o Red aqui, né? Pra que, né? Farmadinho dos caras, Arthur. Mas o Arthur tá jogando no set, pelo menos, cara. Tá tudo certo. Todos os conformes. Eu tenho que ajudar ele, como eu ajudei o cara, hein, velho. Vai salar o Superman de novo. Olha o Superman correndo desesperado. Arthur, se você vir aqui, você é God, Arthur. Se você vir aqui, Arthur, agora você é God, velho. Vai, Arthur, vai, Arthur. Vai, 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 vai com tudo. Isso, que calpa é feita. Que calpa é feita, que visão de jogo desse menino. Valeu, Arthur. Arthur jogou muito. Só por ter vindo, já jogou muito, Arthur. Jogou feno, holofeno, meu parceiro. É, podia ter deixado a mana, né? Se não usar mesmo, mas tá tudo certo. Não, nunca tentou de sair. Ó, a murade ali, tá destacando. Deixa ele destacar mais não, pai. Ele destacou ali, ó. Tá vindo. Ah, queria acertar outro. Será que morre? Morre não, porque eu só acertei um ataque nele, velho. Ó, o melhor raiz lá, velho. Vem, Wave, vem, Wave. Ó, puxão, puxão, Jeff. Eita, capete. Você errou, mas foi pouco, amiguinho. Se preocupe não, viu? Fio de quenga. Matei. Eu matei. Double kill, mas não tem Wave aí, não. Vamos pra aqui, ó. Vamos pra aqui, seus beijos. Tá aqui, seus beijos. É T3, miséria. É T3. Ó a murade lá em cima. Mas ninguém vai vir proteger aqui, não. Porque tem dois mortos. Dois lá embaixo. Murade lá. E aqui? Eita, cara. Nunca passou um fim, não foi da gota. Já que eu fosse aqui, vou levar aqui agora, hein. Agora corre, Jeff. Corre e leva aquele drago, que você já fez muito. Pô, só faltou aquela T3 cair agora, galera. Olha aí. Só um levei por pouco, viu? Vamos ver se tem alguém de cunhão no motinho pra ir lá e levar ela. Que eu não vou ter, não. Eu vou levar isso aqui, que eu não sou besta. Pronto. Agora vai farmar pra crescer, né, meu pai? Fechar logo essa build. Pegou o life aqui. Pegou o life, Jeff. Eita, que morreu todo mundo. O ADC tava longe, se lascou, todo mundo tenta levar a T3. Eu mesmo fazendo logo, que eu não sou besta. Já fez a festa, acabou o demo, tava morrendo. Fiz o quê? Ah, pai, vou recuar farmando o mundo. Recuei farmando o mundo, ó, pai. Daqui a pouco fecha o build, meu parceiro. Agora só falta o quê? Tirar a farm do Murad, que é de lei também, né? Opa, você tomou uma boa skill, hein, pai? Eita, peste. Eita, desgraça. Ô, inferno. Tô lascado. Tomou. Eu vacilei. Opa, o midi, o midi. Deixaram cair. Deixaram o minhão passar pra eu me matar. Uh, fiz o certo ainda, hein. Fiz o certo, hein, meu parceiro. Até errando eu acerto. Até errando eu tô acertando, velho. Até errando eu acerto, cara. Meu amigo. Ó, mataram o Heiss. Ah, ele vai matar o Coringa, vai matar o... Ó, tá, cara. Ó, ó, o Arthur. Remocionou, passou direto, voltou. Bom, vamos lá. Vamos ter que avançar essa bot aqui, porque tem que levar a torre lá em cima, né, cara? Então bora farmar tudo aqui. Bora farmar tudo aqui. Espera aí. O que tá avançando aqui, né? Vou pegar a minha díngua aqui também com o seu beijo, tá? O que que é isso? Bora ganhar logo, bora. Eu também quero ganhar ligeiro, eu amo. Ó, ó, alguém formou aqui, viu? Graque tá morto, então não vai rolar pro chão. Não vai rolar pra trás. Eles vão rolar pro chão. Tudo bem! Calma! Calma! O raiz vindo, o raiz é bom! O bicho é pra no murro! Eita! Ele correu, ele correu! Ta vindo, ta vindo, ta vindo um superman ali, olha! Ta vindo empurrando todo mundo, eu vou jogar skill nele! E eu vou comer por speed! Ah, não Filho da mãe Vacilão, vacilão, vacilão você Tome, guarda essa desgraça Tome, seu vacilão Foi batendo um jovem animalzinho que queria levar uma torrinha ali Eu só queria levar uma torrinha, nada demais Olha lá, levaram a de lá de baixo, então valeu a pena O jogo tá calmo, apertadinho Apertadinho, mas tá indo, meu filho O importante é isso Tá apertadinho, mas tá indo Se aproxegue, não Calma aí Opa, agora o dano entra, hein, papai Agora o dano entra, hein, papai Build tá full, meu amigo É, rapaz, você tá pensando o quê? Build tá full, papai Build tá full, papai, agora dói, agora dói, viu Cadê? Deixa eu ver que tem muito ouro no time dele É o Raiz, o Raiz e o Superman Raiz e o Superman, Coringa vem logo em seguida Que é o main Valheim, impressionante O main Valheim tá em todo jogo O Murado tá ficando forte, vamos logo Bora, bora, bora pegar esse tema aí que é GG Olha os caras pegando, véi Não, não, não tá não Matei, caramba Um ataque levei o life do cara todo, véi Droga, muito longe, muito longe Dá pra ter pego o demo antes, né Galera que é parte do GG, então vamos Mas é difícil Morre, 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 morre Morre, gordo Morreu Isso é beijo, tá gordinho Respeito do Gordo é a Gota Até que no Dark, véi, vamos Dark, vamos Dark, vamos Dark Bora, 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 senão vamos ganhar não, véi A oportunidade de levar ele de graça ali, véi Vai, 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 tanca aí, tanca aí Tá na mão, pô Ficar enrolando muito pra levar um O demo Confiança demais, querer finalizar o jogo assim Tirar aquele stack ali do Murad, véi Olha ele já indo buscar Vai ter stack aqui não, Murad Pode ficar susto aí Olha, ele vai querer estacar lá em cima agora Porque é onde tem waves pra ele Aqui ele chegando, ó Tamo com dois a menos, galera Vamos tranquilo aí nessa brincadeira Matei um Matei aquele Tô morrendo, véi Deixa eu pegar aqui o Red Uh Só faltou esse Mata alguém, mata Isso, mata Isso Se eu desse um ataque, eu matava ele ali, galera Vai, 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 vai Ah, não Mata, mata, mata Mata, desgrava Tô louco Mas teve que morrer um pra matar um Grak, véi Não, mas aí eles Não, mas aí eles tem que vencer, galera Tem que dar esse GG agora, hein Não, tem que dar o GG, pô Tem que dar o GG, véi Tem que dar o GG, pô Só tem um Coringa vivo É isso Ah, mas também não faz isso não, maluco Não Aí, chegou o Wave Foca o objetivo, Aire Vai, Aire Vai, fia Objetivo, fia Objetivo, fia Vai, vai Já foi, né Perdeu tempo só Perdeu tempo só Olha como ficou a parada Não vai ser GG não, véi Só tá os dois Agora é dois contra dois, véi Ela tá tentando avançar o Wave Agora tá ficando o objetivo Vai, 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 Tullin Ajuda, Tullin Ajuda o cara, Tullin Deixa eu botar a câmera lá que vai Dá a gota Agora eu fiquei com medo, cara Porque os caras já viram como é que tá meu potencial de dano Então eles vão virar em paz em cima de mim, véi Eu vou pegar esse Dragon aqui agora pra eles não se recuperarem no jogo E tirar o farm do... Eita, isso aí foi um Dragon ou foi um monstinho da Jungle? Foi um... Um macaquinho desse aqui, por quê? O negócio foi meu barril Quem chegar aqui eu explodo É só chegar um aqui, véi Vamos ficar aqui, vamos ficar aqui Opa, 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 os caras lá, os caras lá Apenas oрокado, pô, a gente veio lá Você também viu o objeto num chocolate Doかった O cara mais rápido vai ficar tranquilo Passou direto Tô aqui Eu vou ficar aqui, ó Ficar aqui É só um Muradi da vida, um Coringa que chega aqui Se eles forem pelo outro lado, eu dou Gegê Eles que escolhem Ah, droga, já Demo, 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 Demo logo pra garanteir o jogo. Ataca a escuridão. Aí, eita, o Demo foi que nem água. Vai, deixa o Superman lá, deixa o Superman lá. Deixa ele. Ô, bicho, menino, você acha que ele vai dar GG, velho? Vem, vem, vem. Que vacilão, cara, voltou pra... GG, galera. Ué, vitória, meu parceiro. Tá aí, molecada, MVP, vitória, meu parceiro. E agora sim, velho, Diamante 2, cara. E eu tô jogando solo desde o Platina 3, meu parceiro. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Animação subindo de ranking. Isso, e a bravura, e a bravura? Como é que ficou? Uh, tá quase, hein, galera? Tá quase. Se eu pegar aí mais uma... Não, uma vitória, será? Deixa eu ver, quatro vitórias. Sim, se eu pegar mais uma vitória agora, eu vou ganhar mais uma estrela da bravura, já vou direto pra três estrelas. Vamos se aproximar muito do Diamante 1, pra aí sim chegar no mestre, meu parceiro. Tá pertinho. Parabéns, você é o MVP. Boa. Vamos lá, vamos lá. Vitória, papai. Tá aí, pessoal. Esse foi o placar final dessa partida, meu parceiro. Infelizmente, eu acabei morrendo muito. Consegui muito farm, consegui pressionar muito o jogo, só que eu acabei vacilando bastante também. Confiança demais, né? Mas deu bom, cara. Deu vitória. O Fênix tá me ajudando muito a subir de ranking. Não só o Fênix, como o Slinks, o Batman e os Fs. São os heróis de Angle que eu mais utilizo. Porém, tô usando também o Homem na Lane, que tá ajudando demais. E quando eu caio de suporte, eu tô usando muito o Baldum, cara. O negócio é a mid, que eu ainda tô sem herói. Então, eu tô subindo, só focando em quatro lanes. Eu não tô focando na mid. Porém, eu vou começar a treinar mid também com o Flash que eu acabei de pegar no evento. Galera, não esquece. Desbagaça o dedo no like, cara. Isso me ajuda muito. E dá aquela compartilhada marota também, beleza? Transcrição e Legendas por Querida Criança de Quintena